Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo e você está no Linux DV, Linux para Deficientes Visuais, certo? Gravei um vídeo rapidinho de demonstração aqui de como, por exemplo, abrir duas janelas do mesmo programa ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, tem vezes que eu vou fazer backup de arquivos do meu computador para um HD externo, o que eu faço? Eu abro duas janelas, uma sendo a origem, duas janelas do gerenciador de arquivos, certo? Uma sendo a origem dos arquivos, certo? Onde eu quero copiar, tá? E a outra sendo, por exemplo, o destino, o HD externo, onde eu vou copiar os arquivos, vou colar lá os arquivos, ok? Então, como é que nós vamos fazer? Por exemplo, se você fizer da seguinte maneira, assim, ó, aperto o super, digito ARQ, vou com tab até arquivos, e pressiono Enter. Ele abriu uma janela do gerenciador de arquivos, do Nautilus, que é o gerenciador de arquivos do padrão do Gnome Shell, ok? Agora, se eu quiser abrir outra janela e fizer o mesmo procedimento, nada vai acontecer, quer ver? Tecla super, abre o panorama, digito ARQ, e pressiono o Enter, ele vai para a mesma janela, ok? Ele vai ficar na mesma janela, não vai abrir outra janela. Se por acaso eu for para a área de trabalho abaixo, né? Vou pegar uma área de trabalho vazia. Fizeram o mesmo procedimento, tecla super, digito ARQ, vou com tab até arquivos, pressiono Enter, ele volta para a área de trabalho anterior na mesma janela que eu estava, certo? Então, como é que nós vamos fazer para abrir duas janelas? É muito simples, tem dois jeitos de você fazer isso. Primeiro, vamos fazer assim, pressiono a tecla super, abre o panorama, digito ARQ, certo? Do tab até arquivos, quando ele falar arquivos, botão de apertar, ele já está selecionado o arquivo. Então, ao invés de eu pressionar o Enter, eu vou apertar a tecla de aplicações, que é a segunda à direita da barra de espaço em notebooks, e a terceira à direita da barra de espaço em computadores de mesa, certo? Pressiono a tecla de aplicações, opa, apertei errado, ele vai abrir um menu, ele vai dizer pasta pessoal abre um menu, certo? Aí você vai até nova janela, pronto, abrimos outra janela do pasta pessoal que abre. Gerenciador de artigos, ok? E o que eu vou fazer agora, por exemplo, vou entrar em uma pasta aqui, vou entrar em documentos, ok? Nessa janela em documentos, digamos que eu tenho os arquivos ali que eu quero copiar, certo? Foi lá, deu o CTRL C, copiei, aí eu digito ALT TAB, apertei em bus, e seguro o ALT pressionado. Aí eu dou uma seta abaixo no teclado, ele foi para a pasta documentos, que é onde eu estava, dou uma seta para a direita ou para a esquerda, certo? Ele vai para outra pasta, aí eu solto ALT, ok? E vou lá em outra pastinha que eu quero, ok? Digamos que eu vou copiar os arquivos em imagem, pressionou ENTER, estou aqui, certo? Preciso voltar lá para outra pasta, ok? Dou um ALT TAB novamente, vou até arquivos, com o TAB, seguro pressionado ALT, setinha abaixo do teclado, Imagens, botão de apertar, documentos, botão de imagens, botão de apertar, e com a seta para o direito e para a esquerda, eu vou até a pasta imagens, solto, Eu estou lá na pasta imagens novamente, copio outro arquivo, e repito o processo novamente, ok? Agora a segunda maneira, alta da esquerda, documentos 4, pasta pessoal, documento control da esquerda, Ok? Voltei para a pasta pessoal aqui, está uma janela só aberta do arquivo, do gerenciador de arquivos, tá? E agora vamos ver a outra maneira, por exemplo, eu vou para uma área de trabalho vazia, aqui, uma área de trabalho vazia, CTRL, seta, baixo, estou na outra área de trabalho vazia, pressiono a tecla super, ok? Digito ARQ novamente, opa, ARQ, não tab até arquivos. Aliás, desculpem, não era isso que eu ia fazer. Vamos lá, novamente. Tecla super, CTRL, TAB, Ele falou da área de você solta, Que daí ele vai estar com o foco Naquela dock que tem ao lado esquerdo do seu monitor ali, certo? Onde tem os seus programas favoritos, ok? Se você não viu o meu vídeo de como abrir programas, tem um vídeo aqui no canal, como abrir programas no Linux, certo? Que eu explico como é que funciona essa dash ali, aquela dock ali, ok? Aí com o acerto abaixo, você vai até arquivos. Arquivos, botão de apertar. Pressiono a tecla de aplicações. Pasta pessoal. Vai abrir o menu e vou até nova janela. Nova janela, enter. Ele abriu outra janela aqui nessa outra área de trabalho vazia. Aguardou um CTRL, ALT, SETA, acima, eu volto para a área de trabalho que eu estava. Documentos, pasta, visa em ícones. Vou em documentos, certo? Vou lá, copio o que eu quero. CTRL, ALT, SETA, abaixo. Vou lá, onde eu quero, por exemplo, imagens. Enter. IMAGENS. On, enter. E dou um CTRL V para colar os arquivos que eu quero ali, certo? Ok, pessoal? Isso também dá para fazer, eu também gosto de fazer isso com o navegador de arquivos. Firefox, por exemplo, eu abro numa área de trabalho, eu abro uma janela do Firefox, vou para outra área de trabalho, eu abro outra janela do Firefox. Aí, o que que acontece? Numa janela eu posso assistir meus vídeos do YouTube, Netflix, e na outra janela eu posso fazer downloads ou qualquer outra coisa, ok? Então, isso foi um videozinho demonstrativo rápido de como você abrir duas janelas ao mesmo tempo, de um programa no Linux, certo? Com acessibilidade, usando o leitor de telas Orca. Lembrando que eu estou usando a distribuição Fedora 32, com o Gnome 3.36 e o leitor de telas Orca, mas isso pode ser feito também em qualquer distribuição que use o Gnome Shell como ambiente de trabalho padrão, ok? Se você gostou do vídeo, foi útil para você, deixe um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima pessoal. Valeu, obrigado!